Ave Maria Platinowski é chuva de chumbo, bem meu Deus, já vou adiantar logo a minha base aqui né tropa, esse vídeo que eu ia ter postado ontem na verdade né tropa, o vídeo aqui eu acabei editando errado, postando o vídeo errado na verdade né, ontem como vocês puderam ver a base já tava pronto né tropa, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui né, fazendo o muro, enfim, quando eu reconstruí na base né tropa, foi quando eu morri pra um mundo real de gente né galera, eu fui lá na base dos Platinowski e acabei vendo um mundo real de gente galera, um clã muito grande, e era de BR né tropa, eu não sabia quem que eu era, e eu pensei na hora, os caras vão ir lá na minha base com certeza tropa, deve estar se preparando pra ir na minha base né tropa, pra poder, é, querer raidar o Alpha né tropa, mas não vai conseguir, por quê? Porque o Alpha já vai se preparar agora mesmo tropa, já vamos fazer o nosso muro aqui já, pra gente começar, é, pra nós esperar né galera, a vinda desses Platinowski aí, uma beleza, lembrando galera, que o vídeo que eu postei ontem, era pra ter postado hoje tá tropa, o vídeo de hoje, esse vídeo aqui era pra ter postado ontem tá, eu postei meio que ao contrário do vídeo tá, por isso que vocês podem ver que a base ainda não tá pronta, a base ainda tá, de estilo só por cima, não coloquei o rastrador aqui em cima ainda, fazer o segundo teto aqui agora né tropa, vocês podem ver que o de baixo tá tudo blindado já né tropa, então você só vai fazer o teto de cima, quando o de baixo estiver totalmente blindado tá, não deixa teto de ferro pra gente, pelo amor de Deus, teto não fica de ferro tá bom, se deixar teto de ferro você vai tomar o famoso raid, tem que ir lá na tradezone também comprar o rastrador né, beleza, Pronto, aqui agora é só colocar o teto de cima, pronto, eu coloquei errado aqui, aqui você tem que cuidar galera, eu vou colocar bem certinho tá, agora pô galera, eu não consegui gravar pra vocês, na verdade eu gravei né tropa, mas só como era um hack BR, daí eu falo pra vocês né tropa, eu não gravo, é, hater né galera, eu não trago o hater pro canal né tropa, eu jamais vou dar moral pra hater, como eu sempre falei pra vocês quando eu criei o canal tá tropa, então, aqui também ficou errado, é, o que que o hack faz galera, é aquele hack que é tipo um ADM do servidor oficial né tropa, no caso que eu tô no servidor FURIA né, é um servidor praticamente oficial né tropa, o servidor é oficial do jogo né, é, o que que esse hack faz galera, ele consegue quebrar suas paredes como se ele fosse o dono da base tá, ele não precisa de bomba, nada pra quebrar sua base, ele simplesmente vai quebrando as paredes, vai quebrando a fundação da sua base, sem bomba nenhuma tá, simplesmente com a mão mesmo, como se ele fosse o ADM de um servidor tá tropa, é, e daí galera, o que que acontece, o cara tava aqui na minha base, o que que ele tava fazendo, ele tava quebrando, eu tava, tinha uma parede de steel né tropa, que eu tinha o quadro da parte de fora, e ele tava quebrando essa parede de steel galera, eu colocava a parede de novo e ele quebrava, ele colocava, quer dizer, eu colocava, ele quebrava, colocava, ele quebrava de novo, fazendo graça né tropa, mas enfim né bem, já vai tomar o famoso, quer dizer, eu, eu sonho né que ele vai tomar o famoso, mas não vai né bem, porque aquele hack galera, que eu postei pra vocês no vídeo da medalha, que eu peguei a medalha, o hack foi dentro da minha base, pegou a medalha, e aquele hack até hoje não foi banido ainda tá tropa, isso já tem duas semanas tá, então imagina um hack daquele, galera, aquele hack é muito apelão, é um hack mais apelão que eu já vi em todos os jogos da minha vida tá bom, já se passaram duas semanas tropa, duas semanas desde que eu reportei ele, e até agora não veio nenhuma notificação de que aquele hack foi banido tá tropa, então é o que eu falo pra vocês galera, o Lash realmente eles abandonaram o jogo tá tropa, os caras abandonaram mesmo, de verdade tropa, e infelizmente galera, cabe a nós aí, e eu aconselho a você tropa, pra quem que já conseguiu sair do jogo, pra quem já conseguiu tá algum tempo já sem jogar, não volta mais pra gente, não volta mais pra esse jogo, porque você vai se arrepender muito, tá cada dia pior, ó aqui eu já upei a base toda né tropa, eu já tô tentando sair desse Lash tropa há muito tempo, o que acontece tropa, não é simples de assim, de você sair de um jogo quando você ama o jogo, o que acontece, você sai do jogo, exclui o jogo com raiva ali na hora, depois você vai e baixa o jogo de novo, por quê? Porque você ama o joguinho tropa, e agora por isso que eu falo pra vocês galera, um conselho né, pra quem já conseguiu sair, pelo amor de Deus, não volta mais, porque depois vai ser difícil sair de novo, e você já tá aí, é, com uma pontuação a mais, já ter conseguido sair e ficar um tempo sem jogar tá, então o meu conselho pra você é bem, não volta tá, não volta porque cada dia pior, não vai melhorar, não espere que vai melhorar, porque não vai tá bom, o máximo que vai fazer é lançar skin, esse tipo de coisa tá bom, é, questão de planador galera, vi muita gente perguntando, ah compensa comprar o planador, galera, compensar, compensa se você joga o joguinho tá, agora se você joga de vez em quando, tá só passando raiva, esse tipo de coisa galera, esquece, não compensa comprar mais tá, não gasta dinheiro nesse jogo tropa, não compensa, e como eu tô falando pra você tropa, assim que começar a sair outros tipos de jogos, essas coisas, o que que vai acontecer, o Leste vai começar a dar essas, essas formas de, de helicóptero, forma de carro, fórmula de, é, de planador, essas coisas galera, eles vão dar de graça tropa, pra quê? Pra poder fazer a galera, é, voltar pro jogo tá, assim, é assim com todos os jogos, ó, pra só vocês olharem pro Free Fire, aí na época que começou a falir, né, vou triturar essas coisas aqui, galera, pra gente comprar o rastreador, já acabou de resetar, ó, bom galera, não terminei de triturar aqui ainda, mas já vou lá comprar rapidinho, porque apareceu uns platinosos aqui no report, ó, e se eu não comprar o rastreador, provavelmente ele vai comprar, né, ou ele vai comprar o cartão a roxo, que ninguém comprou ainda, ou ele vai comprar o rastreador, então eu já vou comprar logo, pra garantir, né tropa, 1.200 peças Ah, beleza, já comprei Pronto, o rastreadorzinho, pelo menos ele já não compra mais, né, vou comprar o cartãozinho roxo aqui também, né galera Ah, fama já comprou, o cara acabou de comprar essa fama, ó Beleza, tropa, já comprei aqui a, meu cartão roxo, comprei também a, meu rastreador, ó, deu 280 estilos, então eu já vou chegar na base, já upar tudo aquelas paredes de fora lá, né, ó, vocês podem ver, tô com 257 bomba óleo aqui, tropa, então platinótica aí, que der bobeira bem, já vai tomar o famoso, ó, ninguém no report, beleza, os caras saíram, tem que esperar, galera, pra você colocar combustível no carro, quando você estiver aqui, ó, na 3 de zona, por quê? Porque os que colocam combustível, os caras aparecem na hora, tiram o combustível do seu carro, e você perde o combustível, tá, então você tem que ficar olhando sempre no report ali, por mais que é um carro que não quebra, mas os caras conseguem tirar o combustível, né, eu não sei por que colocar cadeado num carro, se o cara não consegue entrar, mas o cara consegue tirar o combustível, então não adianta nada, né, tropa, infelizmente é assim, né, ó, beleza, eu tava pensando também, galera, eu tô pensando em voltar com os servidores oficiais, né, galera, que eu não jogava num servidor oficial, tô pensando em jogar lá, pensando em voltar pra lá, né, tropa, eu acredito que em servidor oficial, galera, tenha menos hack, né, porque se o cara usa hack, tropa, porque o cara tem preguiça de jogar esse tipo de coisa, tropa, porque é ter vantagem em cima dos outros, e se você joga em servidor oficial, você não tem vantagem nenhuma, né, galera, porque é um servidor oficiais de 15 dias, tropa, 15 dias de servidor, e sem falar que no começo do servidor, aí é o hack aqui, tropa, ó, aquele mesmo hack que eu falei pra vocês, que tava quebrando a minha base lá, ó, deixa eu pular aqui, agora eu morri de queda, tá aqui, ó, continua atirando, ó, pode ver que ele tá atirando por trás das parejas, ó, ele tá lá do outro lado da rua do aeroporto, tropa, ele tá muito longe, muito longe mesmo, se eu não finalizar aqui, eu vou tentar esconder meu cartão azul, vou voltar aqui, eu acho que não vai nem mostrar o nome dele, tropa, esse hack aí, ele esconde até o nome dele, eu vou dropar pelo menos o cartão azul aqui, né, vou vir pra cá, ah, ele tá atirando, vai finalizar, finalizou, aí, ó, vou hackear ele também, né, galera, vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra ser banido, mas eu acredito, eu acredito eu que não vai não, tropa, aquele da medalha que eu falei pra vocês, que eu postei o vídeo, aquele hack lá, galera, tem duas semanas já, até agora nada, né, mesmo que seja banido em duas, três semanas, tropa, imagina um hack apelão daquele jeito, tropa, aquele hack é muito apelão, agora vocês imaginam um hack daquele, jogando aí, perturbando e, acabando com o jogo da galera durante duas, três semanas, tropa, até ser banido, acaba com o jogo, galera, mano, tropa, aqui foi a cidade de Platilânia, né, galera, que eu vim, é, pra ver com vocês, olha só, olha o tanto de base aqui, tropa, a cidade de Platilânia que eu falei pro céu, o cara fez um avião lá em cima, olha o tanto de base, tropa, meu Deus do céu, vai dar esse aqui, hein, galera, por dentro não tem como radar isso aqui, porque quando um não tá online, o outro tá, né, então não avisa o outro, acelera, 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 ave maria, meu Deus do céu, acelera, acelera, aqui, galera, eu tava com o luxo, que eu tinha acabado de pegar dos vídeos, que vocês viram ontem, tá, falei, só acabei trocando os vídeos, esse vídeo aqui é pra ter junto com o outro de ontem, se eu tinha acabado de sair da, eu tirei, eu tirei, eu tirei, entra no carro, pelo amor de Deus, acelera, 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 agora não tira o combustível não, ah, agora bate, já era, bati o carro, já era, ah, não tem mais o que fazer, ele tirou o combustível, quer dizer, não tinha tirar, agora tirou, aí conseguiu, ah, ele atirou por dentro, tem um bug ali, né, bom, galera, vamos voltar aqui, então, fazer o nosso cartão, vamos ver o que a gente consegue fazer, e o que a gente consegue recuperar de luxo, troca, depois de um prejuízo insano desse, a gente tinha acabado de pegar, galera, o peitoral de steel e a perneira de steel, né, mas o peitoral de steel já tinha aprendido, né, galera, só não aprendi a perneira de steel, e peitoral e perneira, galera, é os mais importantes do jogo, né, pra você trocar o PVP ali, né, capacete, bota, essas coisas até que não é tão importante não, mas perneira, e peitoral, galera, é o mais importante, né, que é onde que geralmente pega os tiros, né, troca, a não ser que o cara esteja com a uso, né, galera, que se tiver com a uso, aí você tem que ter o capacete também e a bota, né, porque ela rasga os tiros pra tudo quanto é lado, beleza, vamos ver o que a gente consegue recuperar aqui, pelo menos o cartão roxo a gente já consegue pegar, né, vamos fazer o cartão só na frente a Bill mesmo, eu não sei nem se eu vou continuar no servidor, galera, agora eu desanimei bastante por causa do hack que voltou, achei que o hack já tinha saído do servidor, que ele tava falando que ia sair, e ele é BR, tropa inscrito do canal, então ele vai ficar aí perturbando o resto da vida, né, mas enfim galera, amanhã vamos ver se eu vou sair do servidor, se eu vou continuar, tá bom, se eu for sair eu vou começar, ou um blog, ou um servidor oficial, tá bom, então ele troca o vídeo, vai ficando por aqui, tamo junto nós, valeu e tchau, obrigado, fui Platin, respeito ao homem, se inscreve no canal e deixa o like, Platin.